Bem-vindos a mais um Chapéu do Preto Especial No programa de hoje eu trouxe o Tex Graphic Novel Faz tempo que eu não falo sobre ele, eu deixei a número 11 aqui A número 10, na verdade esperando bastante tempo Pra juntar com a número 11, que é a Snake Man Que foi lançada no final de 2021 Ah, final de 2021, dezembro de 2021 Aqui a gente tem as edições 10 e 11 Que foi lançada pela editora Mitsu Mas lá na Itália Essas daqui correspondem a Tex Graphic Romance of Match, número 13 E a número 12 Que foram lançadas já faz um pouco mais de tempo Foi em maio e setembro de 2021 Essas duas edições aqui A primeira tem os roteiros do Giorgio Giusfredo Com a arte do Alfonso Fonte E o Mauro Bozzelli faz essa segunda com o Henrique Breccia Gostei de ambas as histórias Essa, a primeira, a última missão Eu tinha lido já faz bastante tempo Agora eu tive que reler E a Snake Man Eu acabei de ler e as duas conversam de certa forma Por tratar questões indígenas de povos diferentes Que o Tex acaba tendo contato Bem, vamos começar com a última missão Como eu disse, a do Alfonso Fonte E as cores são do Matteo Vatani Bem, a Tex Graphic Novel Ela vem nessa proposta de ser mais parecida Com uma revista do mercado franco-belga Tanto pelo tamanho, quanto pela colorização Ou pelos enquadramentos Que não são aqueles 2x3 Que é o padrão da Sérgio Bonelli A forma mais clássica de quadrinhos Desde muito tempo Desde que eles saíram das tiras Na verdade era basicamente uma reprodução de tiras E aqui a gente tem uma quebra Dessa narrativa através das tiras de quadrinhos Mas enfim, a ideia da Tex Graphic Novel É sempre convidar alguém novo Alguém diferente Para contar histórias super curtas Mas mesmo histórias que sejam muito curtas E essa foi uma das críticas que eu li várias vezes Vi várias pessoas falando É que a Graphic Novel não dava tempo de explorar os personagens Mas aí que está o grande lance de um grande roteirista Bons roteiristas vão saber trabalhar com mais ou com menos páginas Contar uma história intrigante Sem se tornar tão apressada assim Ao mesmo tempo que consegue se alongar muito mais Eu diria que tanto a Última Missão Mas especialmente Snake Man Não daria para ter mais páginas Se tivesse mais páginas A forma narrativa deveria ser diferente E aí mudaria completamente A proposta de como vai se desenvolver a história Vamos para a Última Missão Que é do George D. Freire E que tem... Putz, como é uma história legal Essas duas eu vou ficar rasgando cedo Porque eu gostei bastante Nessa primeira A gente tem as questões indígenas Bastante proeminentes O protagonismo, inclusive Não é nem do Tex, nem do Carson A gente vai voltar a atenção Para esse cara aqui Que é o Joey Beregard É um Ranger velho Já amigo dos dois Que resolve no seu... No final da sua vida, né? Ele já está bastante velhinho Encerrar um conflito Que ele deixou em aberto Muitos anos atrás Contra os romancheiros Na montanha do Sacramento E, enfim, é bem interessante Como eles vão fazer um histórico Tem poucas páginas Mas dá tempo De aprofundar nesses personagens De aprofundar no contexto Que está sendo trabalhado Aqui tem o mapa Do Texas Essa é uma imagem muito legal Com o Texas queimando Com esses... Com esses povos Esses povos originários Aqui no caso São da... Os Comanches, né? E, bem... É interessante saber Quem são os Comanches Na verdade Eles são um grupo Relativamente recente Eles foram dissidentes Dos Shoshone No século XVIII E é justamente No momento Onde os Shoshone Tem contato com os cavalos Que vêm da Europa E está nesse conflito Tanto com os colonos Os invasores europeus Que vêm Os invasores europeus Ingleses Que vêm pelos Estados Unidos Ainda em formação Quanto, né? Até pré Pré Ingleses mesmo Pré-Estados Unidos Quanto os espanhóis Que vêm pelo México Tem os franceses Holandeses Todo mundo Está querendo Pegar um pedaço Desse grande território Que foi Que foi invadido Pela Pela Europa Pelos europeus E nesse momento Que Nasce Os Comanches E os Comanches Vão ser um tipo de povo Bastante Guerreiro E que Na verdade Até É Extremamente violento É uma reação Bastante violenta Que vai querer matar Qualquer outras Populações Que estão invadindo O seu território E é esse O cenário Que a gente vai encontrar Então quando esses Comanches Eles conseguem Os cavalos Principalmente Dos Espanhóis Eles vão descer Mais para o sul Mais na parte Onde fica Bem nesse Seria o Texas Mais para Oklahoma Roma Também Esses estados Mais ao sul Do que a gente Vai vir a conhecer Como Estados Unidos E vai começar A entrar em conflito Com outras Com outras nações A partir da utilização Dos cavalos O território De atuação Vai crescer Bastante Também Eles vão conseguir Chegar Muito mais longe Do que eles conseguiam Antes Quando eles só Caminhavam Então a gente Vai acompanhar Essa expansão Com conflitos Não apenas Com os invasores Europeus Mas com outros Povos originários Como os úteis Os próprios apaxes Então foram Vários conflitos Que geraram Muitas mortes Acordos Foram feitos Concessões Foram dadas Para tentar Estabelecer Essa paz Garantir Uma passagem Segura Pelo território Que eles comandavam E por volta De 1840 Que a gente Tem A formalização Desse primeiro Desse primeiro Tratado Lembrando Que os Texas Rangers Eles vão ser Criados Alguns anos Antes Em 1835 E esse Joey É um dos primeiros Texas Rangers Que a gente Vai acompanhar A narrativa Dessa história Então da última missão Vai avançar Para 1870 Com esse Joey Já aposentado Ele está recém Viúvo Perdeu a esposa Está se arrumando Para enfrentar Os romances Novamente Como uma tentativa De fechar As últimas Pontas soltas Que ele julga Ter deixado em aberto E é um roteiro Que de certa forma Se desenvolve De forma bastante Poética E reflexiva A gente alterna A gente alterna Várias sequências De tiroteio Perseguição Do passado Com um momento Meio solitário Do personagem Do protagonista E junto com eles Junto com ele Caminhando A gente tem Justamente o Tex E o Kit Que está Basicamente Só acompanhando O Joey Para o seu Derradeiro combate É uma Narrativa Uma história Todo um Contexto Que foi Sendo desenvolvido Nessa edição Que é Bastante bonito Achei Mais poético Embora tenha Sequências Como eu disse Muito legais De troca De tiro De tiroteio E aí a gente vai Para Tex O Snake Man Snake Man Vai fazer referência A um outro Personagem Na verdade Ao próprio Tex Que se vestiu É o Homem da Morte Como se fosse Um grande deus Que ele Aparece A la Batman Para assustar Os seus Os seus oponentes Usando todas As mitologias Possíveis E que Eu Na verdade Não conheço Então se vocês Conhecem O Homem da Morte O Tex Com essa Com essa roupa Como esqueleto Coloquem aqui Nos comentários Que eu quero saber Quem que é Onde que ele surgiu Fiquei bastante curioso Pelo que eu li Pela pesquisa que eu fiz Ele foi criado Pelo próprio Jean-Louis de Bonelli Mas eu posso estar enganado Foi apenas Algumas referências Que eu encontrei Então comentem aqui E eu quero saber mais Sobre esse personagem Mas no caso Bozelli Junto com Henrique Breccia Um dos Mais sensacionais Desenhistas Argentinos Que a passou Atravessou o século Ou pelo menos Metade do século XX Início do século XXI Com a sua arte Bastante representativa Ao mesmo tempo Bastante onírica Ele vai trazer Toda essa Essa experiência Para uma revista Do Tex Que vai misturar Morte Violência Bastante violenta Os encontros Que o Tex Que os personagens Que essa história Vai apresentar Mas tem Uma ideia De mundo dos sonhos De sonhos E de delírios De profecias E de delírios Que a gente acompanha Nessa Nessa história O Bozelli propõe isso Mas o Breccia Ele pinta De uma forma Sensacional E aí na trama A gente vai acompanhar Uma guerra Que vai acontecer Entre os navajos E os útes Eles são Os útes estão sendo Fomentados por um Misterioso xamã Que é o Snake Man Que é um cara Que O homem das cobras O homem que domina As cobras Ele teria sofrido Com os navajos Muitos anos Atrás E agora Ele está Numa vingança Nesse meio tempo Nesses últimos 50 anos Ele se transformou Num grande xamã E aí ele leva Esse grupo De útes Para enfrentar De uma forma Bastante sangrenta Com muitas mortes Inclusive com o Tex Saindo de cena Logo nas primeiras páginas Com o perigo De ele ter Realmente morrido A história Assim como Na última missão Que não é do Tex Nem do Kit Do Kit Carson Nesse caso Ela também Não é do Tex Ela é principalmente Do Jack Tigre Ele é o principal Protagonista A principal pessoa Que a gente vai acompanhar O Tex surgindo Em alguns momentos E o Kit O Kit Wheeler Tendo alguns vislumbres Alguns momentos Que a gente acompanha ele Justamente quando ele está Na guerra Contra esses útes Extremamente violentos Que estão atacando Os navajos Enfim A gente viaja Entre passado E presente Mais uma vez Para conhecer mais Desse contexto Bastante pessoal Do Tex E bastante pessoal Desse Snake Man Para ter o desenvolvimento Dessa história Bem legal Gostei bastante Das duas Histórias As duas propostas Isso mostra A versatilidade De ambos os roteiristas E a sensacional forma De trabalhar com Narrativa De ambos Os desenhistas Enfim Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assine o canal Assine o meu canal Assine o seu poder Para o Facebook Me sigam no Instagram No arroba o Brasil O cálcio Onde falam sobre filmes Séries todos os dias Com desenhas novas Tem também o Fortaleza Quântica Que é o podcast Um dia eu Amigos do meu A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Spotify Anchorage Episódios atemporais Com várias recomendações Procurem lá Que vocês vão gostar bastante Tem também a Amazon O nick da Amazon Ajuda muito o canal A sempre trazer coisas novas Trazer revistas diferentes Para eu comentar aqui E eu vou ficando por aqui Comentem Eu quero ver os seus comentários Também compartilha o vídeo Que ajuda bastante A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos